olá estou aqui comprovando aqui pra vocês aqui viu meus amigos e espetáculo né no quebrar da barra do dia coisa maravilhosa a gente amanhecer aqui no rio buriti o rio riquíssimo é com as suas com os seus pássaros com a sua fauna com a sua riqueza né belíssima e hoje eu tô tendo a oportunidade de não quebrar da barra do dia tô aqui eu fazendo essa reportagem é tô aqui o emocionado aqui e está presente aqui nesse momento aqui e aí eu fico triste e essa situação do rio o rio que eu eu nasci e me criei aqui ó tomando banho nesse rio aqui eu fico eu fico triste de de tá acompanhando na situação dessa e desculpa desculpa eu só vou tá aqui emocionado aqui chorando eu fico triste triste tive uma situação dessa no rio o rio puriti pedir socorro tá pedindo socorro há vários anos vem pedindo socorro vem sendo sufocado vem sendo impressionado pelo desmatamento o assoreamento